Lambatão Vlogs, especial férias de verão O tempo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do Pedro, o vídeo é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Eu e você já sabe, sinto nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Ranchos Pizzaria, Cangas, Pocané Patrocinador oficial da Lambatão Vlogs Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre para e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem com minha mulher Se todo tempo pegou, o nosso chegou Aliança do Pedro, o brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Eu e você já sabe, sinto nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já sabe, sinto nas estrelas E era amor pra vida inteira E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Mas eu te amo tanto Fica pra sempre semana Eu te amo tanto Música É amata Em coração E é torna Eu te amo tanto Em coração Mucho Pois eu te amo Que nem Eu te amo tanto Legenda Adriana Zanotto